Salve quebrada, muito boa tarde! É boa tarde, mas eu estou na noite, né? Vai saber. Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas, eu conto com a sua presença aqui sempre e eu agradeço muito. Ah, meu mano, não dá. Tem gente que realmente tem o dom pra fazer umas graças, tem gente que às vezes faz sem querer. E a gente tá aqui pra assistir e pra separar pra vocês todo dia o melhor conteúdo que a gente puder. Então vamos acessando aqui a nossa lista dos salves de hoje, que é o seguinte. Primeiro de tudo, a gente tem que dar um salve também pras pessoas que acham que tudo isso daqui é uma besteira. Mas, pra quem também não acha, a gente reconhece, então o salve direto é pro Lucas Oliveira. Porque a gente não tá de brincadeira, a gente tá na realidade, não tá num filme. E mesmo se tivesse, eu ia também mandar um salve pra Fernanda Carini. Espero que tenham gostado das Rimas Engraçadas, porque a gente não quer separar a bagozeira. Depois dela, o salve direto vai pro Matheus Pereira. Hoje, a lista tava do Eira Eira Eira. E o vídeo era de zoeira. Satisfação, tamo junto, é nóis. Ela não é mais ferrada do que paz. Meu Deus, meu Deus, você tá ligado que eu já cheguei agora. Mas eu tento ouvir, mas sabe que você vai embora. Porque você sabe que você tá batendo um fete com o velho do rio. Olha que a vaso e fica tranquilo que essa banda te carrega no meu fio. Meu Deus, você tá da vete, mas você duvendo. Você sabe, meu mano, que eu sei que você adota a bolsa o vento. Não manca isso aqui, minha cara leva pra fora. A sua é, mas a sua é, que dá pra ver se melhora. Você tá ligado, meu mano, sabe que eu chego tranquilo. 45 segundos, eu chego no fim, eu dando um vacilo. Aí, meu mano, eu chego agora e eu sofria. Eu tava pra você, a sua casa, pra te mostrar quem é o verdadeiro Tarvaniha. Vai, 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 vai. Vai, você acha que é o bala, mas é mais quesito. Você fala que eu não sou mais feio que você. Perto de você, até o Ezequia é bonito. Não me leva a mal, você é amassado. E agora eu te mostro que é isso. Você não é o casuania. Mano, você é o cara que paga de cria. Você fala, mas você nunca faria. Aquilo, mano, o que eu já fazia. Só você tem dez anos de corre e eu revirei esse primeiro de dez dias. Eu não sou carliça. Eu tô vivo no entrevisto, parceiro, carliça tem que morrer. E não é seu homem pra fazer isso. Meu mano, vai tomar no carliça. Eu sou Flamengo, você é carliça, eu sou Urupu. O céu de cavião, Urupu não reina. E você tem vontade de abacanhar. E não tem tiratema. Nesse céu aqui, Urupu não vai reinar. Meu parceiro, eu vou te derrubar. E não adianta nem chamar no bar. Você sabe que agora é um artista assalho. Eu vou te chamar no bar. É uma grão. Vá, vaca do caralho. Sabe de onde tem aça? Aí é gavião, legal mesmo. Você sabe bom, eu quero que eu faça sem aça. Meu parceiro, Detroit, vou chegar na tua modalidade. Entende? O perante aqui na roda foi no seu Detroit. É teu piquezinho da RJ. É um piquezinho. Só que calmo aqui. Mano, já causou seu fim. Eu vim fazer assim, essa aqui não é seu limite. E você só mandou foda-se porque ele encaixa em beat. Não pode. O mar. Não é meu nome que eu faço o hip hop. Encaixei no beat. E o hip hop. E só encaixa se o beat for Detroit. O, 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 o. Tudo bem. E se eu só encaixasse no Detroit? Eu ia olhar e ligue mano e como é que pode? Sem maldade, ele é como um pouco que é pior Encaixar só no pedrote ou encaixar em quase nenhum Esse é seu joelá, aqui é o seu relique Eu vivo até a caixela Na moral, entende nesse beat Olha só o beat Eu que peguei o trafico beat Sem maldade nessa daí você tem limite Sem maldade, esse é o papo Sergi minha capela e minha camada Os pão a saco Mentira Eu vivo na batida A ligada do Managuá, a batalha vai ser de nível Uma pela que o Belas na minha frente ficou horrível Viva, viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva, viva Primeiro beijo que foi em São Paulo Ainda não, deixa eu te dizer Alguém é meu rejope, o que eu faço com você? O que, 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 o que? Oh, 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 oh Viva, viva, viva Viva, viva, viva O Belas na minha frente tá sendo no Rio de Janeiro E eu vou matar o cara que não é verdadeiro Porque sem maldade eu cortei saudades Se eu ganhar, eu vim aqui brincar e te buscar em casa Ocha! Tudo é que vai me buscar aqui na trajetória Consegui me buscar aí a outra história No Rio de Janeiro no Coliseu Fiz um fofo nessa porra na minha casa no canteiro Aí, nem queria falar nada Tá vindo e ouvindo, que grunto é engraçada Liu Vi vai se... até que Fita encontrou alguém mais playboy que você Contou comigo em mais de três Dois, um, e mais Sabe, sabe que agora eu tô na rua Falou de entretenimento, mas a dupla aqui é sua Por isso, que você perde na construção Novo rei do Detroit, o rei da nova geração Coitado, esse pregói que tá mandado Você chegou rimando mais ou menos Rimando assim, tá roubando o fó do Breno Roox, rox, rox, rox Roox, rox, rox, rox Primeiro de três, dois, um Roox, rox, rox, rox Mas por um tempo você roubou a carreira Já sabe, ai, acho que nunca é engraçada Mas eu vim fazer fiscais e eu não vim fazer piada Roox, rox, rox, rox Roox, rox, rox, rox Ele falou que eu roubei o Breno Se acostuma, roubei as irmãs do Breno Porque se eu roubo as ilhas do Tonomeira Nem rouba Por que que eu invés de você roubar? Você não faz o mar Por que você sabe, eu não vi Tá ligado, mano? Eu vou te dizer Ficou bolado do nada Fui entregar rio o gelinho e encostei em você Ele ficou todo papapá Tá ligado, mano? O outro não destrói Relaxa, eu não vou te roubar Esqueci que eu não posso encostar em Playboy Porque eu não posso me montar Meu mano, então, chucega Não pode encostar na boneca Relaxa, fusão Melanina, não pega É, por que você sabe que aqui tem rima Você não encosta Mas eu mostro a autoestima Você não encosta Por que eu bato no microfone Por que só com o Samuel Que você foi sujeito rosa Branco desse jeito Aqui você sim hostil Você também é branco A rima é verdadeira Nós é duas branquinhas E o chulego é ser a terceira Inclusive, não é o que não aparece nunca Aí Vai se fudendo a conduta Escuta, agora tu vai se fudendo É, tanto no sentido da rima E o que tu falou É uma coisa que eu não quero ser Não grita pra isso nunca Agora a bala vai voltar pra sua nuca É que você que faz isso Se fudendo o puta vim Aí pra cá Então faz barulho pra mim Aí ó Ele esqueceu que eu já tinha o antídoto Você é o garoto Gritaram o puta vim Puxura, por favor Grita aí no ombro Vai tomar no Me respeita no Coliseu Eu já falei Na minha casa Quem mandei Puxura, puxura, puxura É mais pesado Eu não quero que eu me quase Não fico no quadro E você tá ligado Que eu passo de casa Puxura, puxura, puxura Puxura, puxura Puxura, puxura Puxura, puxura Sabe que eu sou hip hop Eu quero que se foda Eu sou florzinha Eu sou a geração do drop Você falou, meu mano Que o Johnny não vai ver o sol nascer Só que você é o apó Eu tô tranquilo Eu já vou ver o dedo do sol morrer E por cima é que o apó Vai tomar no que é merda Chega, chega, chega Copa, chega Vai vendo que é tipo Vítinísio Eu corto, corto, corto Eu não como é que agora No freestyle é só MC Você é japonês Aqui tá virado Que nem a que sou Eu te queper que nem hachi Eu não entendi Eu não quero falar Esse cara aqui tá de piada Eu não bebeu Ele se enraia Pai do Black Panther Elevada, levada, pô Acho que você tá de piada Tá ligado Você se fudeu Eu não sou a geração do drop Eu sou hip hop Não me vença mais eu É Pode crer, meu mano Sabe que eu sou o trem Pai do Black Panther Pai do Deryx Se você tiver sem pai Eu posso ser seu pai também Você tá ligado No freestyle Agora no freestyle Eu não me explando Você pode me chamar de Odinho Pai de todos Você tá ligado Mas filho da rima Me ensinaram que agora mano Você vai ver que você não aventa o clima Mas o Apolo é o que te matou O Apolo é o que me ganhou Não é tipo um mistecado Porque você saiu Enquanto o papai chegou Pode crer, meu mano Sabe que agora o Johnny vai te matar Fique mistecado Eu sou mais escutão Tipo como se fosse Só bota Você tá na bota Mas não vai contar Você tá ligado Que você se passa Eu cota Mas no momento Você nunca que rima Você tá tipo uma carta Porque eu só faço O corte E passo por cima Pode crer, meu mano Que agora eu sou sensei Eu não sou tipo uma carta Eu sou a carta Eu sou o rei E eu vou vendo Como é que agora Não fiz talho nem improvisado Você também é Só que é o bobo da corte E agora você foi descartado E isso aqui é hit E a coisa tá feia Você tá ligado Eu tô desenvolvendo Olha o beat batendo A coisa tá feia Eu tô percebendo Tá ligado Uma série Que não vence E repara Se eu quiser ver Que a coisa tá feia Meu mano É só eu olhar a sua cara Quando eu quero matar Você sai uma carta Quanto que não é navalha Mas se tá mais feio Ainda a sua cara Vai depois da batalha Mas eu vou entender Que você vai ganhar Como é que é só Johnny Deixa o beat bater Que eu te bato Só com o microfone Deixa o beat bater Que eu te bato Só com o microfone Mas não me bate com rima Quando é esse que foi Porque você é desse jeito Lá Você tá no vale o parceiro Você quer ganhar Então pega o atalho Já que não tá apelando Na rima Apela por 10 anos De seu corre Caralho Pode crer 3, 2, 3, 2, 1 É Pode crer meu mano Sabe que eu sou elegante Ainda bem que é descorre de rima Ainda bem que não é descorre de traficante Mas fica tranquilo meu mano Minha mulher nem tá mais distante E pior você Que é descorre Você não é super educante Jamais Você tá ligando Você pariu aqui na moral Esse cara tá querendo se crescer Mas pra mim Ele tá sendo só um animal Ai parceiro Respeita que não tem moral Ganha um anel aqui desse primeiro E primeiro também ganha um estadual É Primeiro também vai estadual Você vai trocar do anel Oh Coitadinho dele Tá me mostrando o anel É Pode crer Você conseguiu ganhar Mas esse ano você me ganhou Não tinha JP pra te carregar Eu já quer me pegar na porrada Menina cê calma a disciplina na rua Senão cê vai tomar Muito tempo que eu vim Quando eu comecei Você não é uma planejada Fala assim Tá ligado meu parceiro Que eu vou me convencer Que sua rival é muito ruim Você podia até aprender Mas é sincera Amém Você é relíquia Sabe que agora você se fodeu Você é relíquia Você é grima Você subiu O conceito que você tinha Você perdeu Oh Você ainda tem que entender Porque eu sou sensei Você é antiga geração Agora sua nova geração Eu dominei Se você é nova geração Você deve respirar o antepassado Você sabe, mano Que tudo que eu mando É aqui no improvisado Enquanto eu entendo Que o seu pensamento Ainda tá muito lento Quando eu comecei a rimar Tu ainda tava tomando Leite de fermento Fermento, pode crer No rap eu chego em mango Sabe que eu tô bolada No verso eu te espanco Isso que você tem que entender Meu malo Não proceder Hoje eu voltei 2023 Superei Sou melhor do que você Vai ser melhor Vai ser melhor Alguém que tem que vir dizer Se você disser Não vale é ego Menina E você vai perder O que foi reto Eu não vou parar na rima Você falou que eu esqueci Todo mundo Mas sou eu que tô levando O nome da armina Você não tá levando ninguém Eu não tô vendo Tô te contradizendo No cristalho você é ruim E o seu verso Eu não tô vendo Sabe por que meu malo? A verdade é nu e crua O que eu mando De poesia Dá 23 músicas sua Rimas em 3 2 1 Ah Eu sou óbvio Se eu fosse perdendo a primeira fase Não seria pra você Não seria pra você Tu falou isso Mas a partir de hoje Vai ser Essa é a verdade Tu achou que essa gastação Isso é resposta De freestyle Porra Não entende É isso aí É o Shuler MC Não quer batalhar comigo É na moral Que tu sabe Que quando a batalha É o mesmo final Ele fala Que é o mesmo final Mas na moral Esse cara Vai tomar um pão Se esforça Sofia Eu sou carne de pescoço Veja no animato Que você tá no meu pulso Que dia é o meu casinho Oh Oh Cara, eu tô sozinho Passar a vibe A vibe no caminho Quero ver Que eu me ganhe agora Que o Shuler é famosinho Oh 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 E mais em 3 2 1 E mais Ele fala Que ele é famosinho Pode suar E essa fita Eu nem tenho tempo Vim discordar Mas na moral Eu mantenho minha disciplina MC de Tik Tok MC de Freestyle E de freestyle Isso é mentira Ela quer gastação Ela quer zoeira Então eu vou matar A própria maconheira Oh Na moral Na moral E mais em 3 2 2 E mais A papi Marquemora E aí ele fala Depois Só não vale reclamar E depois pedir um 2 Falando a caçação Não lembro tudo É caro amigo Te dou uma rima E depois Eu já tenho pedido Ah Oh 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 E mais em 3 2 1 E mais Tem um grito Que tá na vibe Mas a top Foi mais ou menos Que sejam o top Com o Bremus Na moral Que era onde Escria ela É a Sofia Mas antes Sofria O que é o músico Muitas palavras Na cara Rapaziada O que é o Motaio Você é de um Motaio Mas você sabe que eu venho da rua Você falou de Sofia Sofia Mas essa rima aqui não é sua O primeiro round pra me atacar Esse cara que fala do Bremus Bremus é o rio do Detroit Você Vamos ao topo me fudendo então Pois não Que, 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 que? Mas eu ia te dar Que, 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 que Que, que Que, que, que Que, que Que, que Que, que Que tipo de raça Se não é bem assim Eu já tenho nada de me ar Eu sou tipo um rap E vai a cadena Morrendo por mim Ooooooohoooou её! Êo no parceiro do seu best, só tem canelo cria de favela ela falou que eu falei do grego, só que você falou do dreca então vamos falar a verdade, e escuta aqui nesse beat Rêhê do meu primeiro desway quando você começou a beijo Meu Deua. Agora que eu não entendi Você sempre sabe que mandou um ataque, meu parceiro e eu respondi Ele fala que eu tenho planela, mas eu acho que ele não errou no frio Santa Catarina, vocês estão em peso, vieram me assistir até aqui? O grupo é limite, Diego tá vendo mal no vibe, tu errou o drop no beat Até por favor te falando, escuta aqui no improviso Tá errou no drop e errou no grito, isso aqui vai ficar puto cutido Ele não vai ficar puto comigo até por dia, é meu Desde a panela que começou a minha live, o drop do beat o ano inteiro Mas é que parceiro, você sabe que agora eu não faço isso por dinheiro Chula e sempre é o drop do beat, parte 2, o feitiço contra o feitiço terá Na verdade nem memória, agora eu sou tipo vestiço É que estou mexendo com a música, você não acha famosa que eu faço vestiço Até porque eu vou te falando, escuta aqui no entescria É difícil também na maneira rimada e faz barulho pra sua filha Salve quebrada, muito boa tarde para vocês Aqui quem está falando é TH, diretamente de mais um vídeo do Rimas Elaboradas Com as rimas mais elaboradas que nós podemos elaborar para vocês Existem MCs aí que fazem aquele round que é fora do padrão, tá ligado? Fora do padrão, aquelas rimas inteligentes Você conhece algum MC assim que faz rima inteligente? Eu conheço várias e hoje a gente separou algumas rimas inteligentes Pra você, já desce o like pra fortalecer Que aí, dessa forma a gente consegue bater a nossa meta de 1 milhão de inscritos E muito obrigado a todos vocês Quer receber um salve nosso? Deixa o seu nome aqui nos comentários É só ter paciência, viu meu mano? Que tem muita gente pedindo salve aí, beleza? Sem muitas delongas, bora de vídeo É nóis que...